Oi, pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas, espero muito que sim! Tomei a foia porque eu tô com a metida ligada aqui, eu tô descobrindo que ele tá me fazendo ter... Ai, que ventinho bom, gente do céu. Misericórdia. Gente, quem não tá passando com calor, parabéns, tá? Aproveite, tá? Porque o inverno é da saudade do verão, o verão é da saudade do inverno. Se a gente vivesse no meio, eu não sei. Na vida, tipo, nos extremos que a gente fica, às vezes, a gente fica, às vezes, muito feliz, às vezes, muito triste. E se a gente ficar no meio, dura pouco tempo, às vezes. Tudo bem, eu tô meio depressiva, né? Mas não é, não é isso, tá, gente? Ignora, ok? Bom, no vídeo de hoje, eu vim trazer, sabe o quê? Coisas que eu gostaria muito de fazer com o meu cabelo, ok? Então eu vou ver aqui algumas coisas e vou tentar não sentir vontade porque eu estou querendo pintar meu cabelo de todas as cores, sabe? Fazer uma montanha de loucura. Já que ele tá descolorido, eu vou aproveitar essa fase, ok? Então, pessoal, já que ele tá descolorido aí pra mim, se inscreva no canal que é muito importante. E não deixe de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você gosta bastante também, tá bom? Então vamos embora. Ok. A fábrica de durex, isso a gente já conhece, né? Ok. Até que, enfim, o vídeo é mais devagar pra gente poder enxergar as coisas, né? É verdade. Olha essa mulher pintando cabelo. Oh my God. Parece uma obra de arte. Ok. Ai, tá de zoa que eu não vou mostrar o resultado final. Não, não, não pode. Não acredito. Queria ver como ficou. Às vezes não fica tão legal, né? Pode ser que fique. Quer dizer, às vezes não. Ok. Olha que rosa mais linda. Eu quero um rosa desse. Ai, que rosa incrível. People's. Look this. Olha que perfeito. Nossa, zero defeitos. Ok. Ok. Botando ali as coisas pra fazer. Ok. Oh. Quero. Quero muito. Oh. Gente do céu. Que lindo. Oh. Que lindo. Que lindo. Quero. Nossa. Olha como que ela estava. Nossa. Nossa. Ok. Nossa, vai ficar de que cor? Porque tá meio verde, né? Vamos ver, né? Que cor vai ficar isso aqui? Porque eu não tô aguentando. Rosa. Azul. Fica no cabelo colorido. Olha isso. Gente. Passada. Ok. Vou andar por tudo, porque vai lavar o cabelo. Olha. Ai, ficou uma cor mais ou menos, né? Já tava bom. Diz que a moda ia pra melhor. Não tava muito bom. Tá bem hidratado esse cabelo. Muito hidratado. Perfeitamente hidratado. Olha. Olha. Uau. Perfeito. Quanto cabelo essa mulher tem? Meu Deus. Maravilhosa. Ok. Ai, essas misturas me dão nervoso. Vamos tentar tinta logo. Vamos ver o que que tá fazendo nesse. Olha que lindo. Oh my God. Perfeito. 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 Olha, gente. Sabe uma coisa que eu descobri? Quando eu fui descolarir meu cabelo, não usaram alumínio. Falaram que não precisava. Eu usava o papel do filme. Isso tá certo, gente? Queria muito saber com vocês. Porque quando eu descoloro meu cabelo, eu fiquei meio na dúvida. Porque não usou o negócio pra deixar ele branco. Ele ficou amarelo. Foi pintado amarelo. E assim ele está. Mas vamos embora. Olha. Hum. Tá descolorindo tudo. Menina. Oh my God. Ai, gente. Que linda. Olha. Já estamos pirando o cabeção. Vamos botar mais um pouquinho aqui pra gente ver, né? Uh. Olha esses cabelos. Gente amada. Ai, eu quero descolorir a raiz agora também. Tentando não ficar... Eu quero fazer tudo isso. Eu quero. Eu quero. Ai, gente. Sensacional. Olha. Gente amada. Olha. Degradezinha assim. Incrível. Olha só. Uau. Eu não gostei muito desse cabelo, não. Não gostei. Achei bem mais ou menos interesse. Bem mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Ok. Nossa. Tá descolorindo. Uou. Nossa. Fazendo arco-íris. Gente do céu. Tô passada. Nossa. Gente. Que ideia sensacional. Ah, não. Eu quero arco-íris no meu cabelo também. Eu quero. Nossa. Nossa. Que lindo. Que cabelo mais lindo que ficou. Gente. Ah, não. Ah, não. Amei. Amei. Uou. Ah, terminando, terminando, terminando aqui, ó. Nossa. Ficou, ficou, ficou demais. Sério. Eu simplesmente, eu sou assim, espatifada no chão, entendeu? Vamos ver esse outro aqui. Ok. Todo mundo faz bolo na cabeça das pessoas? Ok. Ok. Já passou várias vezes. Gente. Como ela tá pintando o cabelo da pessoa assim? A pessoa tá fazendo uma rosa no cabelo dela? Olha. Gente. Acho que esse vídeo define a palavra gente, entendeu? Maravilhosa ficou. Oh. Olha esse rosa. Que lindo. The gel gels. Vamos ver aqui, peraí, o perfil dela. Vamos ver, né? Olha só. Quantos cabelos beautifuls. Olha esse cabelo que louco, gente. Olha que lindo, meu. Ai, gente. Olha esse aqui também. Oh. Que lindo. Ó, minha sobrancelha é quase que nem essa da mulher aqui, só que pouco menos no começo, entendeu? É. Ai, que lindo esse cabelo. Ah. Eu quero tudo. Calma. Uma criança pintando o cabelo, ok? Hum. Ok. Uou. Nossa. Uou. Nossa, uma criança fazendo isso. Eu vou ter que fazer. Uou. Que linda. Que linda. Desculpa. Estou empolgada. Muito empolgada. Sério. Olha. Adorei. Adorei. Fantástico. Aqui, ó. Incrível. Vamos ver esse aqui. Peraí que o som tá muito alto aqui. Eu fico meia surda. Ok. Cabelo todo separado em umas ondas. Aí você pinta daqui pra lá. De uma cor. Gente, que técnica maluca. Tá me dando até coceira aqui na cabeça. Ui. Olha. Nossa, que precisão, hein? Ok. Do outro lado vai pintar de que cor? Verde? Eita. É um pente. Olha o pente que a pessoa tá usando pra fazer isso. Vai ficar azul. Tudo bem, né? Olha que sensacional. Gente do céu. Isso é perfeito. Uou. Achei muito legal, mas não ficou muito bonito, né? Não... Não faz ou menos. Mais ou menos de verdade. Adorei essa cor do cabelo lateral dela. Achei linda. Quero uma cor igual. E esse? Ah. Gente. Como é que a mulher deixou fazer isso no cabelo dela? Como ela deixou fazer isso no cabelo dela? Vamos ver isso aqui. Olha que loucura esse cabelo. Gente, como deixa fazer um negócio desse? Ah, esse aqui não tem nada, tipo, colorido. Vamos ver. Gente, é só cabelo doido nesse Iggy. Pelo amor de Deus. O que aconteceu com essa mulher? Ok. Ah, é uma tela que colocaram por cima dela. Nada a ver, ó. Me impressionou não, hein? O que aconteceu? O cara fez um rocotão no cabelo dela, ali na frente, assim, ó. Eu já fiz isso no meu cabelo. Foi muito difícil pra tirar depois. O cara faz os cabelos mais loucos que eu já vi. Que loucura. Loucura total. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram pra opinar qual cor eu devo pintar nos meus cabelos, que eu vou fazer uma enquete e vou fazer o que vocês pedirem por lá, ok? Então me siga lá que eu também vou postar umas coisinhas bem legais por lá, ok? Não perca a oportunidade de ir lá me seguir, ok? Arroba ideia rosa, que nem tá aqui, ó. Escrito pra vocês, ok? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhados. Eu vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima!